A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente acompanha o trabalho dele desde a época que ele pegou em 2010 o Paulista de Undiaí. Caimba fez um trabalho muito sério. A gente comprou um pari-passo, depois ele foi campeão da Copa Paulista. Nós tivemos a oportunidade de enfrentá-lo. Enfrentamos ele com o Nual Dax. E, com a exceção do Paulista, a gente inclusive o venceu em todos os enfrentamentos. Mas o trabalho dele é um trabalho que sempre nos agradou. Quando eu fui buscar um técnico, eu não fui, eu disse isso na coletiva, eu fui buscar um técnico X, eu fui buscar o Wagner Lopes. Nós tentamos trabalhar... Antes dele, eu tentei trazer uma pessoa que tem a filosofia muito parecida com a dele, que é o próprio Mancini. Não deu certo, ele tinha sido contratado pelo Náutico, tinha acabado de ser contratado pelo Náutico. E aí nós fomos buscá-lo. Inclusive, eu não tive na segunda divisão, nem o trabalho que ele começou lá, nem era o melhor do mundo. Em seis partidos, o time tinha empatado quatro, vencido duas. Mas não é por isso, não é o resultado que o Sr. Bernardo está buscando. E sim, uma filosofia. E aquela pessoa que tinha essa filosofia, que mais se aproximava daquilo que a gente buscava, era o Wagner. E aí a gente o trouxe. Você fala do planejamento a longo prazo, mas a curto prazo, nesse campeonato Paulista, até onde você acha que o Sr. Bernardo pode chegar? Olha, eu agora... A situação nossa é muito crítica. Mas é só quem vive em São Bernardo o futebol clube pode ter esse otimismo que eu tenho. Eu disputei dois campeonatos da Série A2 e subi os dois campeonatos. E eu tive um péssimo começo em ângeles. O ano passado, na quinta partida, eu tinha zero ponto. E eu fui campeão na Série A2. Então, nós sabemos do potencial que nós temos, da estrutura que o clube tem, do elenco que eu tenho e sei do potencial que ele tem para fazer um bom campeonato. Eu tenho que ter pé no chão. Nesse primeiro momento, eu quero sair dessa zona incômoda, que é a zona de rebaixamento. Eu tenho um jogo agora contra o Paulista em casa, uma grande equipe, uma equipe que venceu o Santos agora por 3x1. Então, basta eu ganhar, eu saio da zona de rebaixamento. Duas vitórias me colocam próximo ao G8. Eu só tenho todo momento de transição. Eu tenho que olhar o amanhã e não dá para pensar a semana que vem. E o amanhã nos interessa ver o comportamento desse time e buscar essas vitórias para deixar essa situação. Agora, o São Bernardo tem, de fato, o elenco com capacidade para buscar, inclusive, classificação dentro do G8. Segundo, fisicamente, um trabalho muito intenso foi feito, fizemos uma bela pré-temporada e temos um departamento médico no clube extremamente competente, aparelhado, que faz a diferença num campeonato corrido como esse do Paulista. Então, quando muitos estarão cansados e lesionados, o São Bernardo estará inteiro. Então, isso me dá a esperança de fazer um bom campeonato. Agora, nós precisamos reencontrar o caminho. Valeu, querido. Pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão, pressão. 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 Atá, atá! Vai, Daniel! Let's go! Let's go! Let's go! Oh! Oh! Atá, atá! Atá, atá! Atá, atá! Let's go, Mati! On the other side! Legião! Legião! Aí não! Aí não! Get on the bench! Calma, moleque! Mati! Mati! Você vai sair! Vai para essa moeca! Mani está de bom! Mati! E aí, o filho da polícia. Pessoal! Pô no chão! Pessoal! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Pessoal! 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 Boa bola! Pessoal! Tem ladrão! Pessoal! Pessoal! Vem! Olha! Pessoal! Lá! Pessoal! 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 Vem! 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 O que vai fazer? Não vai! O que vai fazer? O que vai fazer? Daniel! Vamos rogar! Vamos embora! Bora! Bora! Aqui, Samuel! Vai! Que soça, Daniel! Que pariu! Que pariu! Dois canteiros? Vai bater o gelado? Não dá pra cá! Vai! 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 Sua região! Sua região! Vai pra ele! Joga sério! Joga sério! Joga sério! Ei! Ei! Vem! 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 Vai pra frente, gente! Vai pra cá! Vai, vai, vai! Boa! 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 Vem! Vai! Segurou o Reds! Faz um gol, faz um gol! Caca! Brincadinho! Brincadinho! Passar! Caca! Faz um gol! Caca! 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 Vem! Faz um gol! Caldão! 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 Aplausos Principalmente o senhor Renato, que esses anos, a gente sente que a gente pode ir rápido Então ele tem uma responsabilidade bem grande, né? Sim, acho que o senhor Renato está ciente da dificuldade de esperar essa partida, né? O que representa para nós? A gente está deixando bem claro que sempre o próximo jogo é o mais importante A equipe está bastante focada, está deprimida A gente soube acatar bem que o senhor Wagner passou aqui para nós Esse pouco tempo de trabalho que ele teve É aí que a gente possa fazer uma grande partida e conquistar a vitória Com todo respeito e a equipe do Paulista Daniel Você também já cruzaram com o Daniel? Sim! O Daniel, eu já joguei com o Daniel no Paranacu No Brasil 5, a gente se controla Então eu já conheço ele há mais tempo Então eu acredito que, com esse meio de cruzamento, a gente não vai sentir dificuldade nenhuma Você estava no Culevá, né? No Culevá Você foi a indicação do próprio Luciano, né? Foi, foi, foi Um coincidência, você acabou com o seu jogo com o Luciano Exatamente É, por tudo isso, por você ver a qualidade que nosso grupo tem, né? Esse grupo, acho que, foi um grupo montado a dedo, né? Foi o nosso presidente, foi a nossa diretoria É um grupo de qualidade, infelizmente quando os resultados não vem Acontece mudança, isso é natural, faz parte do futebol E cabe a nós agora dar a volta por cima, né? Mostrar todo o nosso trabalho, todo o nosso potencial E quem sabe já, quem sabe não Já amanhã, com certeza, vai começar com o pé direito Qual você achou que foi a diferença, a principal diferença entre o técnico do Sam Dias e o técnico do Vagnão? Bom, a questão da, a motivação quando se troca, né, com o mando técnico ou quando se troca jogadores, ela é diferente, né? Acho que a situação que nós estamos hoje, nós não podemos dar mais de prazer para erros Eu acredito que só assim a gente vai conseguir saber a situação Então, é com trabalho, humildade, com os pés no chão Nossa equipe tem qualidade, acho que ninguém duvida disso Mas o que falta para nós mesmo é confiança e o professor Vagnão está passando isso para nós Então, é abraçar mesmo a causa com força, com garra E jogar com o pessoal diz aí, porque costuma brincar, né? Com o coração no bico da chuteira mesmo Você não chegou a falar uma vez para você porque você ainda está expresso? Não, 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 isso aí, hoje em dia não tem porque ficar dando explicação para o jogador para o outro, né? Eu acho que quando você tem oportunidade, você tem que dar conta do recado, você tem que ir bem E quando você não é opção do treinador, você tem que procurar trabalhar e levantar a cabeça para ter a sua oportunidade Então, por isso, quando você tem ela, você tem que agarrar com unhas e dentes E não sou eu, acho que todo o pessoal que estava fora aí, o pessoal que está trabalhando firme, forte, esperando a oportunidade, com certeza Agora você espera não sair mais, entrar uma vez... Eu espero fazer o meu melhor, fazer o meu melhor, mostrar um excelente trabalho Para pegar a confiança do professor Wagner e ficar à disposição dele Eu quero muito jogar e não sair mais do meu time Tudo bem, Régio? Tudo bem, Régio, tudo bem? É um cara que dá muita ênfase para essa parte, principalmente para nós que estamos nesse momento difícil É de extrema importância É um cara super tranquilo e passa para a gente de uma forma simples o que ele quer E os jogadores têm se mirado com clareza, que tem sido muito bom Eu tenho certeza que vamos ter um sucesso com o ganhão A gente tem que estar sempre motivado, independente da situação que o clube esteja vivendo A gente tem que estar motivado porque a gente é pago para fazer o que a gente gosta de fazer, que é jogar o timbol E nós temos que ter tranquilidade no momento de ter sabedoria, tranquilidade, paciência Para que a gente possa tentar se aconhecer e, se Deus quiser, nós conseguimos levar a sequência boa de Vitólias É um clima, ele é o melhor possível O Wagner veio só para acrescentar esse bom astral Você vem jogando bem nos últimos jogos, no Campeonato Verde O que você deve à sua boa parte? Cara, desde o início a gente teve uma conversa em Água de Milhoia Onde o Luciano teve uma conversa mais individual Eu deixei claro para ele que esse campeonato, para mim, era como se fosse uma última oportunidade A gente sabe que, pela minha idade, muitas competições virão ainda para mim Mas, para mim, eu colocava isso como uma mais importante Para que eu pudesse despontar para uma grande equipe Ou construir uma história mais bonita dentro do clube Então, o que me fez manter essa sequência boa de jogos foi o meu foco, a minha determinação A minha humildade, a respeito dos meus companheiros Eu acho que eu atribuo nisso ao meu trabalho no dia a dia Como desses treinadores que você tira melhor? Apresentado? Quando vocês tiverem assim, de repente, quem está ajudando? Com certeza, principalmente para os jogadores que não vêm atuando Ele ainda não conhece a fundo a equipe E os jogadores que não vêm jogando têm uma motivação maior, até pela troca de comando Mas, principalmente, para a gente também, que tem jogado, para que a gente possa manter, né? A competição é grande dentro do grupo A gente sabe que a situação é difícil, mas temos jogadores de qualidade E temos que estar atentos para que o melhor possa entrar nas partidas Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, boa sorte Boa tarde, meu nome é Wagner Lopes, técnico do São Bernardo Esse primeiro momento seu, treinando o São Bernardo, vai ser a sua estreia agora Como é que foi essa semana que você teve aí para trabalhar? Foi uma semana produtiva Nós fomos muito bem acolhidos Não só pela diretoria, comissão técnico, mas pelos jogadores também Eu acho que eles estão bastante abertos para que ocorra a mudança Vejo muita vontade, muita determinação Nesses quatro dias, eu acho que todos fizeram o melhor para tentar assimilar o que a gente está passando Principalmente na parte tática Eu acho que os ajustes que nós estamos fazendo Pensando no coletivo e não só na parte técnica e sim na parte tática Acredito que dentro dos princípios do modelo de jogo que nós passamos De jogar compactado, de não deixar espaço entre as linhas De ter bastante movimentação, dobra de marcação, a compactação sendo rápida A gente quando tiver com a posse de bola, procurar se movimentar com ultrapassagem Com bastante bola atravessada na frente do gol Eu acredito que nós vamos criar mais oportunidade do que vinha criando Penso também que temos que ter muita atenção na bola parada Sei que o time do Paulista é um time que tem na bola parada muita força Com Chiquinho, Lázaro e os outros jogadores que tem um bom tempo de bola Então nós vamos ter que ter muita atenção, muito cuidado Vai ser um jogo dificílimo, mas eu estou muito Tenho muita, estou com uma expectativa muito boa Tenho muita confiança nesse grupo Eu acho que a gente conseguindo uma boa vitória amanhã Um bom resultado Vitória sempre é boa, não existe boa vitória, má vitória Quero jogar mal e ganhar, enfim, não importa a vitória O tipo de vitória, mas a gente quer ganhar para tirar Para dar mais confiança, para fazer com que o ambiente fique mais leve, mais agradável Apesar de estar bom o ambiente Mas eu estou bastante otimista e esperando contar com o apoio da torcida Claro que nos incentiva e nos apoia Porque é uma hora difícil, é uma hora que a gente precisa da ajuda de todos Como que é chegar no meio do cantonato com um time que não foi você que montou E ter que reverter uma situação que o São Bernardo está em último A torcida aqui pressionando Como que você chega para o lugar, principalmente com esse jogo de amanhã? Olha, eu sempre penso que quando você tem fé no seu trabalho Quando você acredita no seu trabalho Você supera todos os medos, todas as dificuldades Eu entendo que nos momentos difíceis é que as oportunidades aparecem E eu estou feliz com essa oportunidade Estou dando o meu melhor a cada dia Procuro pensar 24 horas e trabalhar 24 horas em prol do São Bernardo Eu sempre falo que os homens passam, mas a instituição fica Então eu vim aqui para fazer o meu melhor, para dar o meu melhor E eu tenho certeza que o trabalho vai ser bem feito E nós vamos conseguir tirar o São Bernardo dessa situação Não me preocupa o fato de estarmos em último, estarmos em último colocado Eu sei que é amamentando E a cada jogo nós vamos fazer uma final de campeonato A cada jogo vai ser mais que uma final de Copa do Mundo Buscando a vitória para que a nossa torcida tenha orgulho dos jogadores que vestirem a camisa do clube Essa partida de amanhã, você teve uma boa passagem pelo Paulista Muito, muito Coincidentemente, logo na sua estreia, enfrentar o Paulista Então, os deuses do futebol aprontam umas coisas com a gente Eu tenho muita gratidão ao Paulista Foi onde eu comecei, como membro de comissão técnica O Wagner Mancini me deu a oportunidade de começar lá em 2005 Como auxiliar técnico Fomos campeões da Copa do Brasil Jogamos Copa Libertadores Fomos campeões em 2011 da Copa de Federação Então eu tenho uma gratidão, um carinho especial pelo Paulista Mas, na hora que a bola rola, é profissional, é São Bernardo Nós vamos fazer de tudo para buscar a vitória Para que a gente imponha o nosso ritmo Dentro de casa, é importante que a gente tome a iniciativa Sem se descuidar da parte defensiva Então, apesar de saber que o meu começo foi lá Agora é 100% focado aqui É 100% concentrado para ajudar o São Bernardo a conseguir a vitória E sair dessa situação o mais rápido possível É, mudança Você colocou o Fernando Mombardi, que agora não tinha jogado O que que veio com você fazer essa... Foi o que melhor entendeu a parte tática que eu passei Uma parte de encurtar a marcação Na parte de orientação ao time Na parte de sair na caça na hora certa De fazer a bola de segurança, a bola aérea Então, na parte tática, o que eu expliquei O que eu pedi foi o que melhor cumpriu com o que eu determinei Mais alguma interação no time com relação ao jogo passado? Temos, só que você me passa a escalação do Paulista Que aí eu te passo a minha Pode ser? É, não tem escalação do Paulista Mas... Então você consegue e a gente troca, né? Troca A arma do negócio, o segredo a gente tem que manter Mas, de desfalques, são o Dudu Lima, o Márcio Garcia e o Michel Machucados E mais algum jogador suspenso? Não Não Só tenho a linha inteira Tenho a linha inteira O Cleber, que não jogou os últimos jogos, volta O Cleber volta a se... Volta a se relacionar, né? Você poderia só dizer seu nome? Posso dizer meu nome Boa tarde, meu nome é Wagner Lopes, técnico do São Bernardo Muito obrigado Tá bom? Boa sorte Muito obrigado Boa tarde 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 Boa tarde